Vamos ouvir agora o relator está falando. Exige a compreensão que se o candidato fala o seguinte, olha eu quero segurança para me candidatar. Ah não, se você usar, se o partido pagar essa verba com segurança, esse gasto vai entrar depois no futuro, você vai perder o seu mandato por abuso econômico. Vai acabar a candidatura nesse sentido, é uma restrição, há restrição que a nossa lei não contempla. Por fim, deixei bem claro, senhor presidente, naquela situação em que a justiça comum não pode dizer o que é propaganda eleitoral, o que não é. Citei precedentes, inclusive o DTSS, o ministro Henrique Neves. Então o acordo do Podemos, e aqui é uma situação diferenciada, o acordo foi feito depois que o investigado Sérgio, acho que o vigilado Luiz Felipe, já não estava mais na gremiação. Dizer que aquele ato jurídico pode comprovar a propaganda política de pré-campanha, vai fazer uma transferência de uma competência que nós temos, e é exclusiva a nossa, que lá a justiça comum não pode fazê-lo. A questão da despesa do 1 milhão e 800 mil reais, eu desbastei na época, porque lá, naquela propaganda, eram vários os candidatos beneficiados daquela situação de média, marketing de média, alguma coisa assim, em que tinham candidatos, Nele Prevô, Luciano Bivar, Padovani, etc. Então, por isso que eu mantenho aquilo que decidi. E repito, senhor presidente, aquilo que eu já falei antes, com todo respeito ao doutor Desembargador Sade, o caso Selma Ruda não se aplica em nenhum momento aqui. E vou até citar o item 8, que dá a própria emenda, citada pelo Desembargador Doutor Sade, que fala que a realização do suposto autofinanciamento de Selma para ela mesma, somado das despesas que ela fez, é que deu em que seja ao excesso. Era um dinheiro que ela deu para a campanha, que ela utilizou para a futura, era só candidatura ao Senado, ela fez propaganda, material de campanha mesmo, anterior à campanha. Por isso é que eu entendo, e com todo respeito, refrizo, repito, não se aplica aqui ao caso. Esse caso aqui, ele extrapola a mera aplicação do precedente, extrapola a mera aplicação de uma soma, sob pena de viabilização de qualquer candidatura futura. utilizando o regimento para fazer, usar a palavra, agradeço ao Sr. Presidente, é o que tinha que dizer. Obrigado, Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Seguindo a ordem aqui de votação, tenho a ordem de conceder a palavra a eminente Desembargadora Federal, Cláudia Cristina Cristofan. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela palavra. Inicialmente, boa tarde a todos e todas as pessoas que estão participando aqui desse presente julgamento e também que participaram do processo, como os advogados e advogadas, os julgadores, os servidores, a imprensa, que por certo cumprirá o seu papel tão importante que confie de dignidade, informar sobre os fatos, né, a sociedade interessada. Eu pedi vista desse processo, pois há duas versões aqui diametralmente opostas, trazidas pelos membros que me antecederam. A gente sabe que o juiz sempre é uma pessoa apontada de antemão neutra. Ela é apontada segundo as regras legais para decidir um conflito, deve necessariamente não ter participado de nada, não ter participado dos fatos. É, portanto, um terceiro neutro ao caso que ele julga o juiz. Há, portanto, então, uma simetria informativa. Os envolvidos ali não têm a mesma informação todos eles. O juiz profera um julgamento sobre fatos que ele não presenciou, pois se fosse testemunha ou se fosse parte, ele não seria juiz. Para que possa dar sua opinião, então, o juiz precisa primeiro receber informações sobre todos os detalhes importantes do que realmente ocorreu. Precisa ser informado. O Poder Judiciário tem como função coletar realmente um volume enorme de provas, analisar essas provas, coletar informações de uma forma ritualística. E ele precisa triar essas informações, porque elas têm qualidades diversas. Algumas são sinais relevantes, as outras são meros ruídos, que servem para atrapalhar dados enganosos, digamos assim. Nem sempre separar a informação relevante do ruído é algo que se faça de forma simples, geralmente envolve muitos custos, às vezes é impossível. Enfim, antes de pensar, passar análise da matéria jurídica, tem que analisar o que está provado, quais fatos que estão provados e quais não. E por isso que o processo judicial demora. Ele não é aquela decisão que um CEO de uma empresa faz, vertical, instantânea, que começa e termina hoje. O processo judicial, ele envolve essa coleta de provas, a análise desse material, a triagem dele, debate entre todos eles. E é por isso que estamos aqui diante de um processo que precisa ser amadurecido e por isso vou pedir vista. Na segunda-feira, o eminente relator, o relator é a pessoa que primeiro estuda o processo e depois traz aquilo mais mastigado, digamos assim, aos demais membros, aos demais julgadores. Então, segunda-feira, o eminente relator apresentou uma análise de provas e a repercussão desses fatos provados na lei. Hoje, o jurista Sade apresenta uma posição oposta. Há um grande volume de ideias, de informações a processar e a ausência, talvez, de precedentes mais diretos. E precisamos todos de um intervalo para refletir e concluir. É por isso que eu vou pedir vista, Sr. Presidente. Trago o processo na segunda-feira. Muito obrigada pela palavra. Obrigado, senadora federal, Cláudia Cristina Cristofani. Acho que é oportuno esse pedido de vista aqui, porque realmente são duas posições diversas. E acredito que segunda-feira o julgamento será concluído, porque todos nós agora já temos duas posições, duas posições diversas, é questão agora de analisarmos qual o voto que nós entenderemos por bem seguir. Então, eu designo em continuação o julgamento para a sua conclusão final, na próxima segunda-feira. Continuamos nossos julgamentos e aguardem outros processos. Obrigado pela presença dos advogados. Eu não sei o... Sr. Presidente, como eu ia votar, Cláudia Cristina pediu vista e o julgamento será retomado na segunda-feira. Portanto, houve o primeiro voto, o voto do relator, aquele a quem é distribuído o processo em primeiro lugar. Ele faz o relatório, como o próprio nome sugere, e dá o primeiro voto. O segundo juiz, ao fazer a revisão desse voto, votou contra Sérgio Moro. Então, está um a um. A desembargadora, então, que seria a terceira a votar, pediu vista e o julgamento foi suspenso. Ele será retomado na segunda-feira. Em tese, quando existe um voto longo, como foi o voto desse juiz, o doutor Sade, ele pode criar um efeito rebote, que vai todo mundo votando com ele em seguida. Então, o pedido de vista, em tese, quebra essa sequência, pode ser entendido como uma vantagem para o senador Sérgio Moro, que terá tempo para despachar memoriais e tentar influenciar juridicamente na decisão que será tomada por esta juíza. Então, neste momento, está suspenso o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com um a um. São sete ministros, sete desembargadores, faltam ainda cinco desembargadores para proferir o seu voto e esta é a questão. Quando o Sérgio Moro queria ser candidato a presidente e foi feita a pré-campanha, todos os gastos feitos na pré-campanha para presidente da República importaram numa vantagem para Sérgio Moro, quando ele mudou de ideia e resolveu sair candidato a senador pelo Paraná, ele teve, então, a vantagem destes gastos anteriores em relação aos demais candidatos? A defesa diz, não, ele já era conhecido, os gastos não conferiram nenhuma vantagem a mais. Nós vimos agora, no voto do desembargador Sade, fazer uma comparação entre os gastos de cada campanha. E ele diz, os candidatos que gastaram mais nas suas campanhas foram os que tiveram mais votos. Então, os recursos gastos na pré-campanha têm influência, sim. O dinheiro tem influência. Me parece uma comparação questionável. Não vejo como demonstrar esse nexo causal que está sendo apontado pelo desembargador. Não me parece que isso seja, a meu ver, factível para ser considerado como prova. Muito bem.